Olá amigos da TV Impacto, aqui quem fala é Alan Patrick, o porta-voz do povo, levando sempre os assuntos de interesse da nossa população. E hoje nós vamos falar sobre uma questão que está muito presente aqui no nosso município, na nossa região, a questão quilombola. E que hoje está levantando um tema que vai dividir opiniões, que vai com toda certeza mexer com a opinião pública da nossa região, mais especificamente aqui da região de Santarém do Pará. Mas para falar o que está acontecendo, mais precisamente nós vamos falar com o advogado William Martins Lopes, ele que está acompanhando de perto a problemática que está acontecendo no quilombola lá do Tiningu. E ele vai falar um pouquinho com a gente. Seja muito bem-vindo à TV Impacto. Obrigado por essa oportunidade, Alan. TV Impacto que tem essa condição de protagonista no processo em que busca-se mostrar à sociedade a verdade dos fatos. Muito bem. Nós sabemos que hoje a questão quilombola está muito presente no nosso contexto, mas assim como tem pessoas honestas que são quilombolas e que hoje em dia vivem nessas comunidades, tem pessoas que se aproveitam de certas situações. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui com o nosso querido advogado. Ele vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo lá nessa região do Tiningu. Veja bem, a questão do Tiningu, da pretensão de se criar um quilombo na região do Tiningu, ela enfrenta resistência da maioria dos moradores que não são autodenominados quilombolas e que buscam, agora através do judiciário, ver a verdade estampada. Ou seja, que não existem quilombolas na área do Tiningu. O que existe são pequenos, médios e microprodutores que trabalham com uma produção ainda muito arcaica e que tem agora uma ameaça concreta, porque no mês passado o INCRA, através de uma portaria, reconheceu a região do Tiningu como sendo uma quilombola, uma área quilombola e que, portanto, agora está num processo de medida extrema que é retirar da área quem não é quilombola. Ou seja, em outras palavras, quem mora na região do Tiningu e que não se declara quilombola agora vai ser colocado para fora da sua casa, para fora das suas terras, para dar espaço para cerca de 15 famílias que se autodenominam quilombolas. E vejam bem, 35 famílias não são quilombolas e 15 se dizem quilombolas. E é importante ressaltar que essa entrevista e esse assunto vindo à tona através deste canal é com a intenção de esclarecer à sociedade santarena que esse é um dos obstáculos para o nosso crescimento. Por quê? Quilombolas ou não quilombolas, indígenas ou não indígenas, somos um povo só, somos brasileiros. E essa divisão que é pregada baseia-se num estudo antropológico que está sendo questionado judicialmente pelos meus clientes. Por quê? Porque não refletem a verdade dos fatos. Por quê? A região do Tiningu não é uma região onde exista quilombo, onde existam pessoas que queiram realmente se transformar em quilombolas. Na realidade, o que existe é um processo de pressão e de construção de uma ideia que só existe no mundo das ideias. Não tem relação com os fatos vigentes. E o INCRA, ele fez algum tipo de estudo ou algo para poder sustentar essa possibilidade de essas famílias serem quilombolas? Houve algum estudo? Veja bem, tudo é baseado num estudo feito por antropólogos do INCRA, aonde, infelizmente, eles já vão com uma ideia formatada de que existe um quilombo. E, portanto, eles procuram angariar elementos que subsidiem essa tese de que lá existe um quilombo. Agora, esse documento, esse estudo, administrativamente, foi questionado. Mas, obviamente, infelizmente, não houve uma lisura no processo de avaliação do questionamento contra a criação do quilombo. Por isso que agora, judicialmente, é o único caminho que resta dessa população. E essa população pede, encarecidamente, à população santarena que os apoie. Por quê? Porque eles estão trabalhando em busca da verdade. Porque, como está até na Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu gostaria que você explicasse agora para o nosso telespectador, essas pessoas que estão à mercê de serem expulsas do seu local, da sua propriedade. Como elas estão encarando isso? Eles têm algum plano, um segundo plano para essas pessoas? Ou elas vão ser jogadas na rua mesmo? Na rua, sem direito a nada? Olha, infelizmente, toda a estrutura do INCRA, que deveria estar voltada para resolver o problema dos assentamentos que nós temos aqui no oeste do Pará, se preocupa única e exclusivamente com os quilombolas. Portanto, os não quilombolas, na visão e na atitude do INCRA e do governo federal, que o INCRA representa, é simplesmente retirar de lá os não quilombolas, eles que cuidem da própria sorte. Por quê? Porque o interesse do governo federal, segundo o INCRA, segundo os antropólogos do INCRA e todos os outros que apoiam essa ideia, o que importa são quilombolas simplesmente. O resto dos brasileiros não tem valor, não tem importância. Ou seja, as pessoas trabalharam a vida toda para ter sua propriedade, conseguiram com muito esforço, que é uma região agrícola, eu acredito, então trabalharam demais, o suor correu para eles conseguirem o que tem hoje. E simplesmente por uma tese que, segundo o advogado está expondo a vocês, não tem fundamento algum, não tem provas e que não existe, de fato, esses quilombolas. Na verdade, eles são o quê lá? Eles se dizem quilombolas, mas o que eles são lá? Veja bem, isso aí são pessoas, famílias, que foram convencidas pelos antropólogos, pela Comissão Pastoral da Terra, por ONGs, organizações não governamentais que atuam junto a essa ideia, como, por exemplo, a Terra de Direitos, que atua muito nessa questão quilombola aqui no oeste do Pará. Eles partem de uma premissa, eles convencem essas pessoas, dizendo a elas que, se tornando quilombola, vai ganhar terra, se tornando quilombola, vai se aposentar facilmente e, se tornando quilombola, vai ter acesso ao Bolsa Família e vai ter prioridade na universidade para pôr seus filhos para estudar pela cota de quilombolas. Então, a partir disso, constrói-se esse discurso, usando, inclusive, de violência, porque nós temos relatos, que, inclusive, se interessar ao impacto, conduzir esse assunto, impactos que são sentidos pelos não quilombolas, que são ameaçados por todas as formas. Existem relatos e provas disso tudo. E o que é pior, os próprios quilombolas são enganados. A mentira dada a eles é de que eles vão ganhar mais terra, mas esquecem de contar para eles que a terrinha que é dele, que ele herdou do pai, herdou da mãe, ou que ele comprou, a partir do momento que se criar o quilombo, aquela terra não é mais dele, a terra é do quilombo. Para ele plantar na terra dele, ele vai ter que pedir autorização para o quilombo. Para ele fazer qualquer coisa na propriedade dele, ele vai ter que pedir autorização para o chefe do quilombo. E nunca mais vai poder vender a sua terra, porque a terra deixa de ser dele. Essas pessoas que hoje estão sendo consideradas quilombolas, eles já residem naquelas propriedades há muitos anos, assim como os não quilombolas? Veja só, das pessoas que foram entrevistadas, o que nós detectamos é que cerca de 15 famílias residem lá. Na pretensão dos quilombolas, no processo administrativo, conta-se mais de 67 famílias. E das pessoas que estão relacionadas ali, muitas, muitas delas não assinaram nenhuma requisição, não fazem parte da associação. E isso, inclusive, vai ser levado ao conhecimento da Polícia Federal, porque isso aí conforma-se na forma de um crime praticado por quem leva essas notícias falsas, manuseia a verdade em prol de um objetivo que não é verdadeiro na sua essência. E todos esses que estão sendo considerados quilombolas, eles concordam com essa medida do INCRA? Ah, sim, concordam justamente porque, para eles, o que é vendido é que vão aumentar as terras para eles, que eles vão ter a facilidade para se aposentar, que eles vão ter os filhos entrando na faculdade mais facilmente, que não vão precisar mais trabalhar porque vai ter o Bolsa Família. Enfim, levam a eles uma ideia de que o fato de se tornar quilombola é quase que uma aposentadoria antecipada. Quem vira quilombola no dizer deles, para essas pessoas desinformadas, não precisa mais trabalhar na vida. E qual é a principal mensagem, para finalizar a entrevista, que você dá para o povo santareno? Para eles tomarem conta, tomarem esse conhecimento para si, a partir de agora, se não sabiam, estão sabendo. Qual é a sua mensagem para o povo santareno? A mensagem que eu posso deixar nesse meio de comunicação corajoso, que busca também a verdade dos fatos, é que a população de Santarém precisa estar informada, legitimamente, porque sem as informações devidas, não tem como ela se posicionar. E a nossa sociedade, que hoje tem uma renda per capita de 400 reais por habitante, ou seja, somos uma cidade miserável, só o somos, porque não tomamos nas nossas mãos o nosso destino, de procurar e viver a verdade. Espero que, a partir de então, se possa criar uma consciência de que o povo de Santarém tem que opinar nas decisões que se tomam em seu nome. Como de, por exemplo, deixar que o progresso venha para gerar emprego e renda, ou manter Santarém para virar uma tribo. É essa a decisão que nós temos que tomar, basicamente. Muito bem, amigos. O que você achou de todos os esclarecimentos, todas as explicações do advogado William Martins? Sobre tudo isso que está acontecendo lá na região de Tiningu. Eu quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários, abaixo do vídeo, curta e compartilhe, para que outras pessoas também tenham acesso a essas informações. TV Impacto, sempre levando a melhor notícia para você. TV Impacto, sempre levando a melhor notícia para você.